Minuto Faze. Oferecimento Riverside Park Hotel. Luz. Câmera. Ação. A beleza cênica do campus da FMP Faze conquistou o diretor do filme De Repente Eu Te Amo. A faculdade foi escolhida como uma das locações do longa-metragem. O hall de entrada, a secretaria e salas de aula viraram cenário. As gravações duraram dois dias. De acordo com o diretor, Bruno Saglia, um dos pontos fortes do campus é a integração com a natureza, que proporciona uma luz especial e um colorido cativante. Então, assim, eu tinha acabado de rodar um filme, né, que eu fiz Serra Gaúcha e fiz Itália. E aí, quando surgiu o convite de fazer De Repente Eu Te Amo, eu já estava envolvido com essa história, né, de serra, de montanha, e como é um filme romântico. E nós viemos para Petrópolis para ver uma locação. E quando eu cheguei aqui, eu acabei roubado pela cidade, né, encantado com tudo que eu vi, com a história toda que, obviamente, eu já conhecia. Depois eu fui entendendo as locações, as possibilidades que a gente tinha, e eu queria imprimir esse clima de outono, né, o tom vermelho. Então, assim, na verdade, a história não poderia se passar em outro lugar que se não fosse Petrópolis mesmo, né. Na verdade, assim, a faculdade é quase uma protagonista da história, né, porque o personagem do Carlos Vireza, ele é o dono de uma universidade. Eu precisava muito que essa universidade conversasse com o filme. E aí, logo que eu cheguei na cidade, vamos encontrar um lugar que a gente pudesse entender que fosse uma identidade da história. E quando eu entrei, inclusive, aqui na fase, eu me surpreendi porque a gente tem as cores do filme, né, que, assim, a gente tem esse tom vermelho, azul, amarelo. E a gente, dentro da locação da universidade, a gente entendeu que aqui tinha que ser história, porque falava justamente, né, com personagem, conversava com... Na verdade, são dois protagonistas, o Vireza e o Marcelo Mello. E aqui a gente entendeu que a faculdade conversava com esses dois personagens. E aqui a gente tem as cores do filme. Minuto Faze Minuto Faze Oferecimento Riverside Park Hotel Minuto Faze Minuto Faze